lateral rapidamente cobrado Anjos, que bolão na ponta direita, Ronald na velocidade, invadiu bateu pro gol, Kaique joga pra escanteio na primeira finalização efetiva do jogo Ronald na velocidade poderia ter invertido essa bola, dado ali no outro lado, não, se bem que não poderia não, o jogador do Rafinha tava atrás da marcação, fez bem o Ronald em chutar é o clima do jogo inversão completa lá no Rafinha chegou bem, já driblando o Rafinha bateu pro gol, Kaique Mina cortando depois do lançamento longo olha aí como é que ele, o domínio orientado com o lado externo do pé e depois ele bate com o lado interno do pé boa defesa também do Kaique França principal jogada da partida até aqui, Bernardo em cruzamento, olha o time do Oeste chegando, querendo o primeiro gol levantamento Renan Fonseca pega pro meio, a bola vai pingando sobrando chute pro gol, passe vai embora o Mazinho chegou batendo e ele pega bem na bola, quase sai o primeiro do Oeste, dá pra dizer que foi a melhor chance do Oeste no jogo até agora O Oeste voltou melhor da pausa, já criou algumas oportunidades, Bobô tentou criar essa jogada que acabou originando nesse escanteio dessa vez, dessa vez não teve nada a ver com a dividida mais um cruzamento, desvio de cabeça e ela passa à esquerda foi o Betinho quem subiu ali o árbitro já foi ali achando que ia dar confusão, mas não deu nada aí ó, falou no Betinho a gente fica pensando né, como é que o cara consegue subir no meio de 4, 5 defensores e faz o cabeceio eu lembro a você, 14 minutos de paralisação por conta de falta de luz, então a gente manteve o cronômetro rolando aí mas tá terminando, olha o chute pro gol Kaique França na finalização do Wellington tanque e o Kaique agora sentiu depois da boa tabelinha do Rafinha o Naldo deixou passar e a finalização do Wellington abertura lá no Val Ronald domina em cara vai pro cruzamento passou pelo Renan vai sobrando Rafinha olha a chance ele bate pro gol gol do Botafogo Rafinha quando não tem muita chance ela aparece e tem que aproveitar foi o que fez o Rafinha depois da dividida do Matheus Anjos a bola veio se oferecendo pro Rafinha né me joga pro gol me empurra pro gol pelo amor de Deus Rafinha eu quero as redes e foi o que ele fez quer? vai lá então tirou do Kaique França pé direito chapada aberta ela ainda passa entre as pernas do Renan Fonseca e encontra o fundo do gol um pro Botafogo zero pro oeste esse é o famoso chute colocado quase sem força nenhuma ele só tirou do Kaique França botou no fundo da rede jogada que foi criada porque tinham dois jogadores do Botafogo aqui no setor esquerdo e aí o Oia vem pra fazer o setor Mazinho levantamento olha o desvio de cabeça do Caio bem defendida aí pelo Darley é reação imediata do oeste né tomou o gol agora veio pra cima abertura com Gustavo Salomão faz o cruzamento desvio do Bobô ela sai em linha de fundo de novo chegou a equipe do oeste o lançamento Wellington tanque Kaique França fechou o ângulo o tanque ele perde o gol e ele imediatamente olha pro bandeira como quem diz me salva mas acho que a condição era legal vamos ver de novo é legal a condição do Wellington tanque e olha o domínio dominou bem só que aí não teve confiança de bater de pé de pé canhoto o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti